Olá minhas irmãs, tudo bem com vocês? Aqui é Tatiane e hoje minhas irmãs eu tô aqui cuidando da nossa janta, minha filha. Todo mundo aqui já agoniado de fome, eu não fiz antes porque o pedreiro saiu daqui 6 horas da tarde e tá colocando essas pedras aqui embaixo, ó. Aí tá o movimento bravo aqui, aí bota essas pedras aqui de dentro, aí vê o acabamento aqui, aí tá o movimento bravo, não dá pra gente ficar aqui na cozinha. Pra vocês terem nosso, minhas irmãs, hoje nem almoço tem, não acredita? A gente ficou sem almoçar, claro que a gente não ficou com fome, né? A gente comeu um lanche, fizemos ali no airfryer, assamos coisa ali no airfryer pra poder não incomodar nem enfatar as pessoas que estão trabalhando aqui, pra deixar a cozinha da gente mais linda ainda. Acho que vocês perceberam, né? Que a pedra colocou aqui embaixo também, a pedra já colocou, porque eu pretendo colocar uns armários, bem bonito aqui de madeira, né? Pra ficar bem estiloso, bonito. Aqui na galinha, eu machuquei alho e sal, eu vou colocar um pouquinho só de ketchup pra dar aquele sabor aqui na galinha. Um pouquinho de maionese também eu gosto de botar. Um pouquinho só, coisa pouca, não é muita coisa não, tá? Bota um tiquinho de maionese. A galinha fica bem saborosa e também fica bem macia. Aquela galinha suculenta. É só isso, ó. Ah, o ingrediente que eu uso na galinha pra sair mais alho, sal e essas coisas aqui. Um pouquinho de azeite de oliva. Aí eu gosto de misturar tudo. Eu não faço muita questão de botar corante nem nada dessas coisas, não. Porque, na verdade, a galinha vai assar e ela acaba ficando morinha, né, minha irmã? Então, assim, não há necessidade nenhuma de tacar no corante, né? Mas quem quiser botar também, fique à vontade. Eu só sei que a galinha, assim, ela já fica maravilhosa, minha irmã. Minhas irmãs, eu vou botar um pouco de margarina, que é pra gente assar a galinha, viu? Eu não boto o olho, não, na hora de assar a galinha, eu boto a margarina. Entendeu, não, tia? Entendeu, minha tia? Aí você bota a margarina e aí fica muito gostoso. Minhas irmãs, agora vamos levar aqui no forno, que esse forno daqui é rapidez. Pra assar a galinha. Vamos botar o macarrãozinho no fogo. Minhas irmãs, a comida já está pronta. Minhas irmãs, eu esqueci o macarrão no fogo. E aí ele ficou um pouquinho unido, venceremo. Igualmente eu esqueci a galinha e quase ela queima. Mas tudo bem, está tudo certo, é assim mesmo, bola para frente. Entendeu, minha irmã? Menchou aqui? Vamos almoçar? Não, jantar. Bora, minha. Bora, já, comer? Bora, que eu estou com fome. Amém. Dá um nada pra cair, mãe. Essa galinha com esse macarrão. Alho, óleo e queijo. Está uma delícia. Agora só que o macarrão deu uma amolecida, mas... Pô, porque você está gostoso. Não gosto quando amoece assim. Não nada. Obrigada, filho.